Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina, vocês estão vendo o Chai, hoje ele ficou de escolinha aqui na PK e a gente está fazendo a parte de socialização, mas também acelerando os seus comandos de obediência básica o senta já está no verbal, o deita já está quase 100%, está carregando ainda uns 90% e o fica a gente está construindo, o comando caminho ele já tem, então a gente está fazendo além da parte de socialização toda a parte de obediência, a gente utiliza para esses treinos que são curtos, são bem didáticos e prazerosos tem que ser divertido para o filhote, a gente está utilizando a alimentação do dia, então é importante nessa fase de filhote a gente já começar a construir os comportamentos que a gente quer que ele tenha durante toda a sua vida quando adulto o Chai é um filhote, ele vai ser um adulto bem grande, um belo macho, um belo pastor alemão e nada melhor do que ser um cão obediente, educado e sob controle para que a família curta aí todos os momentos aí ao lado desse peludo, certo meus queridos? Bora acompanhar a evolução desse lindo